Oi gente, eu vim trazer aqui, esse procedimento eu já tinha dito que traria ele, essa cliente já é a terceira vez que faz comigo, terceiro ano né, terceira vez não porque ela faz o procedimento e o retoque, tá? Então é o terceiro ano que ela já faz a microblend comigo, eu usei nessa cliente o pigmento da AeroWork, como eu falei, eu gosto muito da AeroWork que ela vai clareando, tá? Ao longo do tempo e a gente consegue tá renovando esse procedimento. Como é fio a fio, ainda tem no vídeo, infelizmente, eu não consigo mostrar exatamente os fios, mas pra mim, pessoalmente, tava super nítido ainda os fios, então eu consegui passar por cima de onde eu já tinha feito e assim eu acendi de novo essa fio a fio, tá gente? Ou seja, terceiro ano consecutivo, fazendo essa fio a fio, ela dá uma expandida sim, tá? Mas a pele dessa cliente não é uma pele muito oleosa, então a expansão desse fio foi pouco, a ponto de eu ainda conseguir vê-los, tá? Então o pigmento da AeroWork é maravilhoso pra que você consiga, principalmente pra você que tá no início e tem receio de trabalhar com um pigmento que fixe muito e que talvez não venha sair da pele da cliente, não venha dando aquela degradada ao longo do tempo. E dentro do meu curso eu ensino exatamente como usar os pigmentos da AeroWork sem erro, tá gente? Eu ensino, eu dou a minha receitinha exatamente como eu trabalho, é exatamente como eu ensino, tá gente? Então pra você que tem receio de trabalhar com micropigmentação, mais por conta do pigmento, né? Do que pode acontecer na pele da cliente ao longo do tempo, não tenha medo. Dentro do meu curso eu te ensino a trabalhar com segurança, responsabilidade e ao longo do tempo você consegue voltar a fazer os procedimentos nessa cliente. Você vai ver que ao final desse procedimento a sobrancelha dela vai estar impecável, ela não tinha praticamente nada, a sobrancelha dela era muito, muito ralinha e deu um up, né gente? A gente precisa de sobrancelha, mas a sobrancelha não precisa ser aquela coisa muito, muito forte, pode ser uma coisa mais delicadinha. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.